Música 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 Mas vamos começar aqui Vasco ainda não definiu O que fará com o Cali E os quatro que retornaram Bruno Brás Cinco ações de Cali Ainda escasso e ainda variada Eles cavam no futebol japonês O Vasco terá o retorno De cinco jogadores que cavam no empréstimo Sendo o atacante Cali O mais conhecido Entre eles O clube porém ainda não definiu Se aproveitará O atleta Euclis Quatro para a próxima temporada Tem que aproveitar o Cali Ele é um bom jogador Cali Cali que Despontou com uma promessa Mas que viu problemas de Indis 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 Indisciplina Indisciplina Estava defendendo o Abirak Sinigata Do Japão Onde disputou 44 41 partidas Sendo 19 com articulares E fez 6 gols Ele está de férias no Brasil E aguarda uma definição sobre seu futuro Seu empresário garante que ninguém do Vasco Procurou ainda Outro prata Da casa Que retorna É o meia Guilherme Costa Que também gerou muita expectativa Quando era das divisões de base Mas que ainda não vingou no profissional Ele estava no Vitória E conviveu com leões Que trabalharam sua sequência Sua sequência Foram 16 jogos Caros E 7 deles com o titular Vou ler aqui pra vocês aqui Ainda tem ainda mais O 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 Cardoso, que acolou na Série C pelo ABC o goleiro Gabriel Félix, que defendeu o Fortaleza no título da Série B. Aproveitamento de Alain e Gabriel Félix vai depender das movimentações do mercado. O clube que está, em vez de anunciar o lateral esquerdo, Danilo Barcelos, do Atlético Mineiro, ele já admite a possibilidade de depender o goleiro Martins Silva, que tem negociações avançadas com o Libertar. Caso o arqueiro, que é ego da torcida ciclifera, a tendência é que o Vasco, com o Cláudio Choclo, atleta para o setor. O nome mais cogitado é o goleiro João Ricardo, do América Mineiro. Agora aqui é outra notícia, cara, não é nem notícia. Mas esse cara aqui é um título que é o Mundial, mas a FIFA não reconhece fazer o que, né? Em 1957, o Vasco da Gama venceu o poderoso Real Magrê, campeão europeu no torneio intercontinental de Paris, no Paris de France, para muito considerado campeão mundial. Mas é campeão mundial sim, o Vasco, ele é bicampeão mundial, se você não sabe. Agora aqui é uma notícia que já me deixou com alívio. Glória a Deus. Corinthians admite que ele ainda ficará no Vasco e já me irão outras opções. E sabe qual é o plano B do Corinthians? Renato Chaves, aquele lá que era do Fluminense, né? O Corinthians deve trazer ele, que ele tava no trabalho com o Cariri. E como era que vai, vai, leva esse cara lá, pega esse Renato, que o Cascão é nosso, meu irmão. O Cascão é nosso, é Vasco, caraca. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é mais importante. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Esse daí foi o vídeo, se eu tenho alguma negociação, alguma interdência, eu vou trazer pra vocês aqui no meu canal. Então valeu pra cima deles. Pásco!